Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Osmo Armazone, sou pós-graduando do curso de MBA Gestão Empresarial pela USO. Bem, hoje trarei nesse vídeo uma apresentação do tema A Evolução da Responsabilidade Socioambiental. Um tema bastante interessante e é do interesse da maioria, acredito eu. A Cota é o objetivo de uma atividade de aplicação para a conclusão da disciplina. Aproveitando também para agradecer a coordenação do curso a todos os professores envolvidos e, em especial, ao professor Luiz Henrique Bertolai. E também a todos os inscritos desse canal. Vamos lá, então? A Evolução da Responsabilidade Socioambiental. O fato em ser cada vez maior a necessidade do entendimento sobre o complice no mundo corporativo é a grande prova que o mercado mudou e o que vem a ser necessariamente o complice. O complice é uma palavra da língua inglesa cuja tradição é conformidade, o termo que vem do verbo to comply, que significa obedecer, cumprir, agir de acordo com a regra. Ele vem auxiliar as empresas em uma nova postura em todas as áreas, podemos dizer, em uma análise básica que complice a ética nas empresas. Logo, uma empresa sem o complice não é sustentável, pois vale lembrar que não existe corrupção sem pessoas. Empresas não fazem negócio entre si. Quem se relaciona são as pessoas em nome das empresas. É claro que respeitar as normas legais sempre foi importante para as organizações, mas a necessidade em adotarmos de forma consciente as práticas ambientais tem contribuído, em muito, em minha administração na vida profissional. Da mesma forma, tem contribuído para a maioria dos administradores, levando essa consciência aos seus superiores, pares e liderados. Onde a preservação do meio ambiente torna-se cada vez mais uma obrigação de todos. Responsabilidade socioambiental É a responsabilidade que uma empresa ou organização tem com a sociedade e com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. E o que seria meio ambiente? Vamos lá para a sua definição. O meio ambiente pode ser reconhecido em quatro classificações distintas. Vamos detalhar ela a seguir. Pode ser natural, artificial, cultural e, por último, e do trabalho. Explicando cada uma dessas o que vem a ser. Meio ambiente natural é formado pela atmosfera, pelas águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, formada pela própria natureza, sem interferência humana. Meio ambiente artificial é aquele que, ao contrário do meio ambiente natural, foi criado pelo homem e compreende tanto o espaço urbano quanto o rural. Já o meio ambiente cultural constitui o patrimônio cultural de um povo, que inclui o patrimônio artístico, paisagístico, arqueológico, histórico e turístico. Por fim, o meio ambiente do trabalho é direcionado a diversos instrumentos que cuidam de sua preservação, dentre eles, por exemplo, além das normas trazidas pela CLT, que são as consolidações das leis do trabalho e toda a ética e a moral envolvidas nessa atividade. Vamos agora entender toda a ideia que compõe seu surgimento. Onde, quando e o porquê. A ideia do desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez no cenário mundial, em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. Foi lá que se iniciou toda essa ideia que hoje foi levada adiante. Entretanto, foi na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992, conhecida também por Cúpula da Terra, Rio 92 ou Eco 92, que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável, tal como a conhecemos hoje. Enfim, podemos afirmar que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade em atender as necessidades das gerações futuras. Através desse entendimento, avaliamos qual seria o papel das empresas em uma sociedade. É muito mais abrangente do que nós imaginamos, do que aquilo que nós vemos na realidade. Certamente, as empresas ocupam um papel que vai muito além da geração de renda e de empregos. É muito abrangente. Sendo as empresas detentoras de um grande poder econômico, com isso também gera um grande poder político e social. restando a elas um papel fundamental na sociedade, além de ser uma obrigação. Por que as empresas devem investir na atividade socioambiental? Qual seria o objetivo? Por quê? Como o mundo vive uma crise socioambiental, precisamos encontrar o equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. Esse equilíbrio é desenvolvido através de práticas auxiliares, como o COMPRICE. Essa obrigação, muitas vezes, se torna uma política organizacional, uma vez que o investimento na sociedade e no meio ambiente passa a trazer recompensas para as empresas. Então, como você pode perceber, ser uma empresa sustentável e desenvolver a responsabilidade socioambiental vai muito mais além do que a promoção das suas atividades em conformidade com a lei. Assim, as empresas devem desenvolver no seu dia-a-dia atos que conduzam os negócios na busca pela melhoria da qualidade de vida. Lembrando que essa responsabilidade envolve empresas do setor público e privado. Pois toda pessoa, empresa ou instituição gera impacto ao meio ambiente, de forma positiva ou negativa. Para isso, buscamos a conscientização e um entendimento sobre a responsabilidade das empresas ou organizações. Com o objetivo de exercer um desenvolvimento socioambiental, as empresas buscam mitigar suas ações. E o que seria mitigar? Que termo é esse? Mitigar segundo o dicionário significa tornar algo mais brando, mais suave, menos intenso. É amenizar. E uma das formas em fazer isso seria através de uma educação de conscientização com palestras, orientações e várias outras a seguir. Uma delas seria combater o desmatamento, combatendo práticas ilegais como o trabalho infantil, investindo em áreas de reflorestamento e muitas outras mais que podemos investir. É, na verdade, a oportunidade que as empresas têm em ampliar sua cidadania através dos benefícios culturais em uma sociedade em que ela esteja inserida. É uma oportunidade. Utilizando parte de seus recursos através de investimento em cultura, saneamento básico, reflorestamento e etc. Portanto, é uma obrigação da empresa estar empenhada em contribuir com a sociedade e com o ambiente, assumindo sua responsabilidade social. Deverá projetar seu desenvolvimento de forma sustentável, necessariamente estar integrada com as práticas da governança corporativa, sendo nada mais que adotar um conjunto de processos. Uma empresa precisa não somente olhar para fora, se faz acessar e avaliar suas políticas internas e gerir recursos para a formação de sua equipe, para se criar uma cultura saudável e de bem-estar. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem a função de promover meios e oportunidades de acesso ao trabalho decente, que pode ser entendido como uma condição primordial para o desenvolvimento sustentável. Importante se faz destacar que, dentre as diretrizes mundiais trazidas para a implementação da responsabilidade social corporativa, O Pacto Global é o mais difundido no mundo todo, pois é acatado por mais de 8 mil participantes em mais de 135 países. O Pacto Global traz em seu conteúdo 10 princípios considerados universais, derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho. A ISO 26000, publicada em 2010, é a mais abrangente de todas, pois traz em si temas não abordados pelas outras, tais como o envolvimento e o desenvolvimento da comunidade. Para se fazer valer como uma empresa socialmente responsável, é necessária a adoção de uma série de atos, dentre elas, a adoção de códigos de condutas. O SGA, Sistema de Gestão Ambiental, eles existem para orientar como as empresas irão conduzir, normatizar e executar esses padrões ambientais e quais resultados querem alcançar. Eles também irão planejar, desenvolver, controlar e reavaliar, porque são variáveis que estão sempre precisando de adequação. Para minimizar e prevenir esse tipo de exposição negativa, as instituições criam áreas responsáveis, e uma delas é o compliance, para mitigar, como explicado já anteriormente, os riscos de imagem em inadimplência. As empresas hoje observam as vantagens em se implantar um sistema de compliance com enfoque no gerenciamento socioambiental e as vantagens advindas a partir da adoção e implantação desse modelo de gerenciamento empresarial. Entretanto, há de se observar que em nada adianta a formulação de excelentes códigos de condutas, sem que os valores da ética estejam presentes em seu dia a dia. A conduta ética deve ser a preocupação maior de uma empresa, porque ela tem a ver diretamente com a realização do ser humano, do que eu quero, eu devo, eu posso. Uma empresa não é um ente abstrato, ela é formada por pessoas, e são esses que irão fomentar a consciência na organização das melhores práticas. Não adianta uma empresa possuir um rígido código de ética, se não é aplicado ou se na prática não reflete a sua realidade. É necessário que um código de ética esteja construído através de um processo contínuo que englobe cinco diferentes fatores, os quais iremos a seguir. Sendo eles, a sustentabilidade, o respeito à multicultural, a cultura, o aprendizado contínuo, a educação e a governança corporativa. Para que a ética empresarial seja implantada em um ambiente corporativo, temos que atentar ao fato de que um ambiente é formado por pessoas diferentes. Da mesma forma, qualquer construção de código de ética ou de conduta deve levar em consideração essa diversidade humana, bem como os mais variados aspectos multiculturales. Uma empresa socialmente responsável se estabelece quando tem em si, sobretudo, o respeito aos valores éticos anteriormente explanados. Também enquanto os inserem como regra à medida em que estão incorporados aos seus valores e ao seu código de ética ou conduta. Daí a importância de se ter um. O código de ética ou código de conduta é um importante instrumento corporativo e imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial. É no código que se inserem valores capazes de nortear os colaboradores de uma empresa para que na condução dos negócios, de maneira ética, façam aquilo que é correto. O Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios declara que o Código de Ética deve ser definido como... Vamos lá! Declaro o conjunto de direitos, deveres e responsabilidades empresariais para com os stakeholders, refletindo a cultura, os princípios e os seus valores. A atuação socioambiental é um conjunto de normas de conduta para dirigentes executivos e colaboradores, bem como para as empresas integrantes da cadeia produtiva, mediante os quais atuam as premissas que enriquecem os processos decisórios da empresa e orientam o seu comportamento. Além disso, deve ser o principal instrumento da governança corporativa e da gestão estratégica para se tornar um aliado das empresas. É importante destacar que o Código de Ética ou Código de Conduta deve se preocupar em abordar determinados assuntos que são considerados fundamentais para o desenvolvimento satio da atividade empresarial. São eles, cumprimento das leis e pagamento de tributos, operações com partes relacionadas, uso de ativos da organização, conflitos de interesses e informações privilegiadas. A ética está diretamente ligada às responsabilidades às quais uma empresa deverá adotar. Desta forma, não poderá existir uma empresa comprometida com a responsabilidade socioambiental sem que esteja comprometida com esta prática. Pois como a ética ambiental procura buscar o equilíbrio das relações entre o ser humano e a natureza, atualmente estamos em conflito com o meio ambiente, em contrapartida do processo de desenvolvimento social e ambiental. Devemos levar em conta quais os principais efeitos da ação do homem na natureza. Precisa haver uma mudança radical em nossos paradigmas. Como consequências dos impactos antrópicos, estamos envolvendo a água, o sol, o ar, a perda da biodiversidade, nossa casa, a nossa terra. E essa consciência é nossa obrigação em difundi-la através do nosso trabalho, nossa comunidade e a todos que nos circundam. Muito obrigado a todos, espero que tenham apreciado e fica aqui um pensamento. Aprendi que todas as forças exercidas pelo homem ao longo do tempo recaem sobre ele mesmo. Conforme nossa população aumenta, nosso planeta se torna cada vez menor. E isso nos força a aprender de forma obrigatória como lidar com nossas diferenças e aquilo que o planeta nos proporciona. Nosso aprendizado é valoroso e a recompensa é o entendimento que somos um só povo onde temos a responsabilidade e a obrigação de cuidarmos um do outro e das futuras gerações. Muito obrigado a todos, um forte abraço. E aí 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 E aí